Ah, que cê é doido, hein? Eu tô matando ninguém, mano. Eu tô matando um isquim com os meus parceiros. Tocando ideia. Mais tarde vou ouvir um rap, sim. Caralho, eu não tô matando ninguém, mano. Cê vai cantar. Só que em janeiro eu vou voltar, vou treinar pra caralho. E vamos ser campeões artilheiros de novo. Sem segredo, quer janeiro? Sem segredo, mano. Eu quero um gelinho, mano. Pode ser, pode ser um gelinho. É de coco? Hum, caralho. Aí, é. O bagulho tá ficando cada vez mais interessante. Viu, Gabi, chegou? Que horas são? Sete horas. Sete e seis. Rio, Gabi, já tá falando... Eu tô lá, esquece. Eu tô lá, esquece. Ele já tá... Ô, mano. E seu sozinho, fica puto com você, né? Fica, né, mano? Coitado dele, mano. Você dá pra ele, mano. Nossa, você me deu... Você acha parecido? Porra, mano, não acho, mano. Ele parece mais comigo do que o Gabigol. Eu acho que ele força muito, mano, pra parecer, tá ligado? Não fala, ele vai ficar triste. Ah, foi mal, mano. Mano, mas você parece mais comigo do que o Gabigol. Não parece? Se eu botar o dread, eu não vou parecer o sósia do Gabigol? Vai parecer o sósia do sósia, velho. O sósia do sósia. Mano, você falando aqui, eu lembrei da história do Ronaldo. Qual? Os caras falaram que tinha um ano que imitava o Ronaldo, né? Aí chegou o Corinthians Campeão Paulista, pá. Aí chegou o cara vestido de Ronaldo na festa. Foi o Douglas aqui. Não, o Douglas contou, pá. Aí o Ronaldo olhou pro cara e falou assim, ô, mano, vocês conhecem esse cara? Aí os caras, não. Ô, mãe, então sai daqui, velho. Tá enchendo o saco aqui, caralho. Futebol é muito bom, mano. Tem muita resenha boa, mano. Não, futebol, os jogadores, eles representam o Brasil, né, mano? Então, mano, eu acho isso muito foda, sabe, mano? É o brasileiro, mano. Mano, até agradecer você estar vindo aqui, porque eu acho que isso resgata um pouco que o jogador, ele pode vir, tipo, num programa, tá ligado? Descontraído e falar do que ele quiser falar e tomar o que ele quiser tomar, tá ligado? Sem ninguém ficar, tipo... Não, mano, eu acho muito foda, porque eu não dou entrevista, mano. Tipo, eu não gosto, mano. Por quê? Porque, mano, no meio de futebol é a mesma pergunta. Ele fala, mas também responde a mesma coisa, mas é a mesma pergunta. Ah, ganho uns três pontos, muito feliz. Com expectativa pro próximo jogo. Eu prefiro falar quando a gente perde, mano. Vai vir uma pergunta foda, tá ligado? Eu prefiro, mano, porque senão é as mesmas coisas, mano. Chato, né? Então, vim aqui hoje é da hora pra caralho, tá ligado? E tomara que mais gente venha, mano. Eu acho que você vai abrir mais fotos pra jogadores que estão lá. Mano, a gente não faz nada demais, mano. Os jogadores o ano todo viajam, porra, trabalham pra caralho, se dediquem pra conseguir ser campeão, pra conseguir ser artilheiro. Alimentação restrita, alimentação. Agora eu vim aqui tomar um uísque na minhas férias, conversar. Que nada demais. É porque veio muitos jogadores que estão parados, né? Aposentaram e muitos eles falam, tipo, porra, os jogadores hoje não tem aquelas entrevistas mais da hora. Os jogadores, mas eu falei, mas eu falei, e eu não sei com quem tava aqui, mano. Não sei se era Edmilson, o carro foi, eu falei, mano, mas eu tenho certeza que os jogadores são a mesma pegada, mano. Tem muito jogador engraçado, tem muito jogador fora. Porra, mano, tem muito jogador muito engraçado. Só que eles evitam falar por causa da imprensa, sei lá, mano, tá ligado? Eu acho que é assumir esse risco, né, mano? Eu assumir o risco de fazer música, eu assumir o risco de, sei lá, de me jogar em outras paradas, tá ligado? Então, assim, o problema é que os caras aqui no Brasil são muito assim, né? Aí não faz gol, mas também, ó, tá cantando. Ah, agora você quer cantar. Porra, mano, não tem momento pra tudo, mano. O ano todo eu me fodo, mano, tá ligado? Eu vou lá, treino, me dedico e por isso bato no peito e falo que eu sou o melhor, mano. Agora, nas minhas férias, é as minhas férias, mano. Eu vou curtir do jeito que eu acho certo, mano. Tem muita gente... Nada contra que aquela pessoa que vai pra praia descansar, que vai pra praia... Tudo certo. Acho que cada um curte da maneira que... É, tem a minha vibe. Os caras muito resenha no Flamengo? Pô, mano, lá é muito bom o grupo, mano. É muito fera, mano. Quem é o mais palhaço, quem é o mais engraçado? Pô, tem Rodinei, a Rodinei é foda, né, mano? Além de muito bonito. E muito lindo, né, mano? Rodilinda, né? Rodilinda. Quem é mais bonito, ele ou o Michael? Caralho. O Michael também é muito feio, mano. Para, mano. Ele não é tão feio assim. Quando ele tá feio, esquece. Ele lembra muito o seu Madruga, mano. Mas o seu Madruga era foda, o Madruga. É o meu preferido. O seu preferido? Lógico. O cara mora no bagulho sem pagar? Ele é um foda. Deve aluguel. Vai viajar pra Acapulco igual. Pega a bruxa do 71. Sim. E aí, quem mais que faz? Ele que levou o Chaves pra Acapulco. Não, foi o seu Barriga, né? Não, o Chaves. É porque... Desenho foda não é esse, né, mano? Desenho? Não, Chaves. Ele é cruzão, né, mano? O Chaves é o quê? Chaves é um... Seriado. Seriado. É. É o otário, mano. Sabe o que eu gosto também, mano? Todo mundo odeia o Cris, mano. Nossa, esse aí? Quem não gosta, caralho? Porra, esse é muito bom, mano. Eu acho que é o dos melhores, mano. É o dos melhores. Todo mundo odeia o Cris. Eu, a Patrô e as Crianças também é muito bom. Ah, nós temos a mesma idade, nós temos a mesma coisa. Eu, a Patrô e as Crianças, eu vi com o meu pai. Muito bom também, mano. Muito bom, eu gosto muito. O que mais você assiste? O que mais que eu assiste? Você deve treinar essa... Grey's Anatomy, mano. Ah, mentira. Caralho, você conseguiu assistir tudo? Tem que ser... Não, óbvio que não. Tu acha muito ruim? Não, é porque é muito longo. Ah, não, mas eu vejo que sacanagem. Todo mundo odeia. Não, não fala. Não, não é todo mundo, mas... Ah, tá. O ator, ele vai ficando caro ao decorrer das temporadas. Aí vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. É, capela ele na série, tira ele, bota o Juninho novo. Guizanato, meu irmão. Prison Break também foi fera, né, mano? Nossa, essa é a melhor que tem. Pra mim é a melhor Prison Break, mano. E quem não acha, eu não quero saber. Vai pra puta que pariu. O Michael... Não é Michael Kair. O Michael Kair é da... Michael Schofield. Isso, mano. Caralho. Porra, mano, eu acho muito foda essa... Michael quem? Schofield. Mas na quinta temporada deu... Mano, os caras não param de... É, os caras, porra, aí já virou mentira pra caralho. É, aí os caras ficam presos. Foi pra outra prisão lá, já. Tem momentos furiosos? Ficou. Nossa. Será que ficou dando volta na parada? Tinha que acabar, né, mano? É, tipo, na terceira temporada já tava... Você não tem vontade de atuar, não? Parça, eu tenho, mano. Eu acho da hora, mano, também. Mas acho que deve ser mais difícil do que cantar, mano. Tu não acha? Porque você tem que filmar seu rosto, suas expressões... Expressão, acho que é mais difícil, mano. Decorar as paradas. Deve ser foda também decorar as paradas. Você nunca fez uma participaçãozinha, algum filme, novela, alguma coisa? Não, mano, nunca. Porque o Brasil gosta de pegar os ídolos e fazer esse bagulho. Mas já teve novela com o atacante do Flamengo. Era o Murilo Benício, mas o Tufão era atacante do Flamengo. Tufão, monstro. Então, corno, né? Mas era monstro. Mas é monstro. Tufão era foda. Mas era monstro. Imagina, podia ter pego o atacante do Flamengo. Pô, essa novela também foi boa pra caralho. A melhor novela. Era a América? A Avenida Brasil, cara. A Avenida Brasil, filho da puta. Desculpa. Seu louco, a América já é foda. A América é do todo bandido. Mas era pro Murilo Benício também. Também. Você assistia a novela? Pô, eu gosto, mano. Essas novelas assim, ah, mas tem que ser umas boas, né? Não. O Teus Agamem também eu gosto. O quê? Aquela malhação, mano. Cabeção, pá, da antiga. É, essa também, mas teve a outra agora do... Vagabana era bom. Aqui tinha a Santoni. Ah, não sei. Aí é foda. Mas é recente? Você gosta muito? É, mano, foi agora, mano. Do Rafa Witt, né? Rafa Witt. Ah, tá. Agora, mano. A novinha, que é a última. É, a última. É, a última. Essa também foi boa, mano. Essa eu não assisti. Essa eu não via, mano. Caralho, você via malhação, mano? Não, mano. Eu gosto dessas paradas. Porque eu não vejo o programa, mano. Eu não gosto de ver o programa. Programa de esporte, esse bagulho. Não gosto. Você não tem paciência? Não gosto, mano. Já é o seu mundo. Aí você vai parar pra ver uma coisa, você vai ver... Não, fala de meus amigos que eu gosto de ver jogo. Eu fico louco, mano. É mais uma coisa a gente querer dar uma relaxada e os caras falar... Não, vamos ver um podcast, gente. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, mano. Não, vamos ver.